No vídeo de hoje vamos entrar em mundos aleatórios e isso vai dar uma doideira só Então vamos para o nosso querido e amável vídeo Gente, estamos entrando no mundo de um cainha chamado Ghost Entrei aqui galera Chegamos Falta ele falar inglês Só falta ele falar inglês Vamos falar aqui inglês Hey guys Que mundinho top Eu estou aqui meio que briso Sup O que é sup meu brother Eu não sei falar inglês direito Desculpa gente Esse é o básico do inglês Do you mean fresh hands? Mano Você Putz mano, desculpa gente Eu vim aqui meio Ah, eles estão falando em inglês Beleza Vamos perguntar para eles Como eles estão Como vocês estão Vocês estão Eu amo falar inglês Tá muito ridículo isso, velho Muito ridículo Girl, respondeu? Ok Ok, também Vou nesse burro aqui Será que ele vai me amar? Ah, o burro me amou Ah, não, mano Burro do amor O episódio de hoje vai se chamar Burro do amor Vamos tirar uma foto sua Seu burrinho lindo, maravilhoso Olha que coisa mais linda, mano Vamos tirar uma fotinha desse Mano, passando o carro de que agora, mano? Ah, não, burro Fica quieto, parado Vamos perguntar se eles Precisam de ajuda Do you want Help Eu posso estar escrevendo errado Mas Escolha Estou aprendendo ainda A falar inglês, sério Baby, Rose, Red O que você está falando, galera? Não estou compreendendo vocês Eu vou adicionar isso aqui Na Xbox Live Esse mundo está realmente Muito doido Vamos partir Proximo mundo Mr. Black Mr. Black 98984 Muito feliz Vamos matar essa galinha Antes de nós Vazarmos desse Querido mundo Mano, a galinha está Ué, essa aqui é a galinha Galinha feitiçada, mano Olha isso Não morre essa galinha Ah, você pode matar com espada Porque está no modo aventura Então esse é o primeiro mundo Que nós vamos Vamos invadir Vamos Para o próximo Deixa eu só ver se eu consigo Bater nessa laca Para ser da mãe Não, não dá Vamos passar desse mundo Que está lá Estamos adentrando O próximo Mundo Depois de muito Tempo Eu consegui Achar o mundo Acho que vai entrar Dessa vez, mano Eita, esse lag aqui Ah Você foi expulso do jogo Aí é mancada, mano Caramba Que mancada, mano Como me expulsaram do jogo Eu só queria que eu não grava, mano Caramba, mano Que mancada isso Muita mancada comigo, mano Tá bom, gente Eu entrei nesse Querido servidor Galaxy Para nós terminarmos Esse vídeo Porque eu fiquei aqui Uns 40 minutos Sério mesmo Fui tipo uns 40 minutos Tentando achar o mundo Mas nenhum deles Deu certo Então Eu vou fazer mais vídeos assim Partindo muitas pessoas E conhecendo elas E vamos Tentar aqui Encontrar alguns jogos Para que Esse vídeo não Então Vamos Previdir Que do jogo Já entrou aqui na partida Então Acho que nós temos que Construir Algo assim Sei lá Não sei Que barulhão, mano Calma Calma, mano Botão do iPhone Aparecendo aqui Então Cara Não sei o que eu tenho que fazer aqui O que eu tenho que fazer Sei lá Vamos pôr um bloco aqui O que? Tá Vamos colocando aqui Meu Deus do céu Esse vídeo está em inglês, mano 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 Tá muito feio Muito feio Mano Eu acho que Nem na edição Pode colocar essa parte Sério Não ponha Por favor Eu não quero Ser humilhado No meu vídeo, mano Então Então, gente Eu vou terminar Esse vídeo por aqui mesmo Sei que vai ficar meio estranho Mas nos próximos episódios Nós Vamos fazer Essas doideiras aqui Como eu fiz Mesmo Tentando desse servidor Sem saber fazer Completamente nada Então Obrigado a todos que assistiram Eu estou aceitando Sugestões de vídeos E de comentário Mundos Então, gente Sério Obrigado a todos Até o próximo vídeo Até o próximo vídeo